Agora a gente vai falar de uma história super diferente, uma história bizarra, eu diria. Uma mulher escreveu um livro sobre luto pela perda do marido, só que agora ela está sendo acusada pelo homicídio dele. Já pensou? Isso aconteceu de verdade e eu vou chamar o Micael Melo para contar em detalhes, porque assim, parece uma história de ficção, mas é verdade, né? O Micael Melo que gosta de fazer, assim, o nosso quadro Partiu Cinema, eu imagino, Micael estava aqui antecipando já que podia ser uma história de filme, um enredo de filme, a mulher escreve um livro e agora é acusada de matar o próprio marido. Keltri, já estava com o Boa Tarde aqui na Ponta da Língua, mas a gente já se encontra hoje, só que o programa continua, tem mais informação e nesse caso aqui, aquelas histórias bem inusitadas que a gente gosta de trazer no Vermais, para as pessoas, né, conferirem que realmente, ó, tem coisas que parecem ficção, mas que são pura realidade. Então, olha o que aconteceu, essa mulher, ela escreveu, ela escreveu um livro, é um livro até voltado para as crianças, tá? Para que as pessoas, para que as crianças, para que as famílias, elas aprendam a lidar com a perda repentina de algum ente querido, um livro voltado ao público infantil. Ela chegou a dar entrevistas em rádios, locais e tudo mais, só que o que acontece? Depois de um tempo, tudo pareceu suspeito, porque o marido dela, ele acabou falecendo, ela chamou as autoridades, chamou a ambulância e tudo mais, e quando as autoridades chegaram na casa dela e o marido já estava morto, ela afirmou, afirmou que tinha dado uma dose ali de uísque para ele beber e que depois de algumas horas ele apareceu realmente sem vida, sem pulso, e aí ela chamou as autoridades, como eu falei, e aí ficou essa história mal contada. Aí beleza, ela fez esse livro, inclusive dedicou essa obra ao homem, a esse marido que ela acabou perdendo, estava lá na dedicatória do livro e tudo mais, e ela tem três filhos, tá? Tem três filhos, ela esteve com ele. Beleza, só que depois, quando as autoridades, a polícia, aliás, foi investigar esse caso, eles acabaram encontrando, tinha algumas substâncias, na verdade, no copo que esse homem acabou ingerindo, a perícia acabou encontrando ali, que era um tipo de veneno, Keltrin, imagina. A suspeita principal, ou seja, é que ela acabou envenenando o marido dela, você imagina que loucura. Então agora o que acontece? Essas investigações vão continuar, a gente não pode cravar, ela é suspeita ainda, a polícia está investigando, Keltrin, ela está presa. Tem uns casos que aconteceu não aqui no Brasil, aconteceu lá nos Estados Unidos, mas, como ela é tão inusitada, a gente resolveu trazer, destacar para você, porque são coisas que nos chocam e realmente, assim, imagina se um caso desse acontece por aqui, a gente não quer dar ideia para ninguém, né, Keltrin? Porque tem muitos livros que têm algum fundo real, só que nesse caso aqui, o que chama a atenção é essa ironia toda aí. Então é isso, Keltrin, só vai usar as informações, volto contigo no estúdio. E daqui a pouco o Mikael volta com uma outra história super inusitada, e daqui da nossa região.